salve salve galera, trazendo para vocês aqui a localização da madame nazar ela se encontra em lampini na cidade queimada, o posto de viagem mais próximo é valentine e os desafios diários de hoje carne de primeira preparada, lúcios negros apanhados nota de capitales coletadas, panteras abatidas, tabacos de dianos colhidos vezes que se embriagou, visitou uma loja em valentine deixa o like, compartilha, se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu tchau